Boa noite, prezado mestre, por gentileza, fale mais sobre a nova consagração do Anel de Salomão, por favor. Sim, aqui não aparece o seu nome, só o Anel. A nova consagração está sendo feita apenas dentro de rezas cabalísticas, orações cabalísticas. Então nós fazemos a consagração da cabala. Nós utilizamos a consagração da cabala. As pessoas que tiverem o testamento de Salomão, que é onde foi citado há dois mil anos atrás o Anel de Salomão, eu fiz uma versão brasileira e quase do meio para frente do livro, eu só fiz uma sessão sobre consagrações de pantáculos, anéis, talismãs, dentro do livro Testamento de Salomão, que é um livro que Flávio José citou no ano 30 d.C. Então, assim, é um livro de dois mil anos, o Testamento de Salomão. E lá eu ensino todas as consagrações, e são todas consagrações em nome de Adonai, são todas as consagrações que são utilizadas no nome do Deus hebraico, que é dentro da egrégora mais salomônica mesmo. Porque havia antigamente uma incoerência. Nós chegávamos a consagrar o Anel, em 2011, quando a gente começou, até mesmo dentro da Quimbanda. E hoje, para mim, não faz mais sentido fazer a consagração do Anel dentro da Quimbanda. Para mim. Porque é um Anel que se refere a um rei hebreu, um rei judaico, um rei... Por que judaico? Porque ele era descendente de Judá, ele era descendente da tribo de Judá, filho de Davi, então tem toda uma energia judaica, do judaísmo, uma energia bem hebraica, e eu vejo mais coerência, eu tento ser coerente, não tinha coerência consagrar o Anel de Salomão dentro da egrégora africana. Não tinha, tá? Então, como é o Anel de Salomão, a gente queria pegar a energia cabalista, a energia de Salomão, a energia do povo judaico, a magia do povo judeu, a magia do povo hebreu, tá? Então, por isso que hoje mudou. Arie Kaplan é ótimo, o Youssef diz, realmente, o Arie Kaplan é ótimo. Tem a Torá Viva, que é comentada por ele, é muito bom o Arie Kaplan, ele tem também a... a luz infinita, que é muito bom, águas do Éden, muito bom, nossa, ele tem a meditação, a meditação conforme o judaísmo, de Arie Kaplan, também, muito bom. Nossa, tem vários livros do Arie Kaplan, né? Tem o Barrir, comentado pelo Arie Kaplan, que é muito bom, tem esse livro aqui, muito bom também. Aliás, assim, Arie Kaplan é ótimo, perfeito, muito boa dica, viu, Youssef? Obrigado. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia